Do ano passado, eu estive com a dona Terezinha, acompanhando o trabalho dela, registrando para que a gente pudesse publicar aqui no site Itapetinga Repórter. E ontem, assim que recebi a informação, me desloquei imediatamente para o local, juntamente com minha esposa. E chegando no local, fiquei muito triste. Realmente, não havia nada que poderia ser aproveitado no interior da casa. O cenário de destruição era visível, muita fumaça, grande quantidade de populares no local. Mas quem pode contar o que aconteceu com mais detalhes é a dona Maria Terezinha. Dona Maria, apesar de tudo, a senhora está bem, ninguém se machucou. Então, bom dia para a senhora. Bom dia, Ailton. Bom dia, moça. Bom dia, a gente. Pois é. Aconteceu ontem que meu marido e minha filha estavam na casa. E há algum tempo atrás, teve um circuito lá no mesmo cômodo, que foi do lado que fica o relógio. Queimou a televisão. Eu fui na Coelba. A Coelba veio, olhou os fios, mediu com a maquininha que eles têm. Olhou o relógio e mandou eu ir lá fazer os papéis para eles pagarem o conserto. E eles, eu levei, fiz três ordens de orçamento. Aí o mais barato, eles mandaram eu consertar, eu consertei. Eles pagaram o conserto da televisão. E falou que no outro dia, eu vim trocar o relógio. No outro dia. Sim. E aí, se passou o tempo, eles não veem. Eu voltei lá, eles não veem. Tem poucos dias que eu tornei lá na Coelba, falava que esteve lá, que tinha que trocar o relógio. Eles falaram que vinha trocar. Só que eles não veem trocar. Aí, quando foi ontem, a vizinha viu saindo uma fumacinha do relógio, uma faísca. Ela disse que foi bem rápido. Quando saiu a faísca, o fogo já subia e já pegou na casa. E aí, como a casa de eternite, os fios eram no canduíte, mas eram pregados numa madeira em cima, que é a casa de eternite. Aí, o fogo espalhou rapidamente nas telhas e pegou de todos os cômodos. Foi muito rápido e queimou tudo que eu tinha dentro de casa. Graças a Deus que ninguém se feriu, né? E aí, eu fiquei desesperada. No interior da casa, para que as pessoas possam entender, estava o esposo da senhora e a sua filha. Inclusive, filha adotiva. É, de 10 anos. Isso, porque a senhora tem um grande amor. Inclusive, no momento do fardo, isso foi por volta de uma e pouca? É, uma e meia da tarde. Uma e meia da tarde, isso. A senhora estava onde? Eu saí para arrecadar, porque eu vou fazer ainda a festa das mães. Sim, a senhora estava arrecadando, inclusive? Arrecadando para o meu outro filho. Eu fui na Nova, arrecadar farinha de trigo e leite, ovos, porque eu gosto de fazer o bolo para as mães. Para as mães. É, as mães carentes. Eu já fui na Vila Rajan, convidei. Fui lá na Nova. Nesse momento que me ligou, eu estava convidando as mães na Travessa 14. Que elas são as mães que precisam, que eu chamei elas para ir para a festa. No momento que a moça ligou, eu estava convidando a mãe. Então, eu voltei correndo, que cheguei... Quando a senhora chegou no local, o que a senhora viu? Eu vi meus vizinhos tudo, porque ali, tem 28 anos que eu moro ali, todos os vizinhos são bons. Bons, todo mundo quebrou suas torneiras e carregando água e jogando e o fogo ainda estava queimando muito ainda. Tem algumas fotografias, inclusive exclusivas, que estão no Itapetinga Repórter, que mostra as pessoas de casas próximas à casa da senhora, carregando alguns móveis. Ou seja, as pessoas ficaram com medo que suas casas também fossem atingidas, né? Foi, foi. Então, houve muita correria. Muita correria. Ainda me salvou o meu fogão e o buchão. Salvou uma máquina de lavar e um pedaço do armário da cozinha. Ainda me salvou umas roupas que estavam na garagem, assim, que eram umas roupas para doação. Eles também conseguiram tirar algumas panelas. Mas o resto, assim, cama, colchão, guarda-roupa, as roupas da gente usar, máquina de costura. Isso aí queimou tudo. Inclusive, no interior da casa, já existiam produtos para a comemoração do Dia das Mães. produtos arrecadados pela senhora? Existiam, sim. Eu já tinha arrecadado semana passada, eu tinha arrecadado até um lote de coisas para fazer o bolo. E os presentes também. Algumas pessoas me doaram roupas, já estavam empolhadas lá para me doar. E essas coisas queimaram tudo também. O dinheiro, que eu estava... A Alfreda me ligou para vir lá, me deu uma parte de dinheiro. Eu também fui no banco, tirei o pouco que eu recebo. É porque eu recebo um salário mínimo, mas há pouco tempo eu tive que fazer um empréstimo para fazer uns exames. E eu tiro 470 de salário, estava junto com o dinheiro que a Alfreda me deu, queimou tudo. E os exames que eu fiz, eu paguei tudo para fazer, porque estava demorando pelo SUS, eu paguei. E era para me levar à perícia do INSS, dia 15. Os exames queimou tudo, tudo. Tudo da documentação da senhora. É, não ficou nem o papel. A minha carteira profissional, que é assinada pela Azaleia também, que eu sou funcionária da Azaleia. Isso. Queimou também, queimou todos os meus documentos, escritura, queimou tudo. Aquela casa está na justiça, porque é minha e do ex-marido. A justiça me deu um prazo de três meses para vender. Ou eu vendia, eu pagava parte dele. Os documentos estavam lá dentro de casa. Tudo queimou, tudo, tudo, tudo. E eu fiquei assim, no desespero, sem nada. Mas, de outro lado, eu fiquei feliz, porque nós, não foi, não matou ninguém. Isso, ninguém, ninguém se feriu, né? É, nem ficou ferido, né? Graças a Deus. Porque, se observarmos as fotos, gente, né? A casa está totalmente tomada pela fumaça, né? Já, mas alguém, alguém que permanecesse ali dentro, em poucos minutos, poderia morrer por asfixia. Morrer sufocado. Porque não tem como, realmente não tem como respirar em meio àquela, toda aquela fumaça que eu pude observar nas fotos. Bom, gente, sete horas e vinte e um minutos, sete e vinte e um, é uma situação que comove a gente. Porque, como eu disse anteriormente, a senhora realiza esse trabalho social há quanto tempo, dona Maria? Já tem oito anos. Há oito anos, né? Sete anos. Há oito anos. Sete. Sete anos. Ontem eu recebi informação, uma pessoa me disse, Eu, a dona Maria, para você ter ideia, ela gosta tanto da casa dela, que ela nem quis dormir na casa de parentes. Dormiu na casa de um vizinho, que fica próximo à casa da senhora. É verdade isso? É verdade. Nós dormimos na casa do vizinho. E eu estou precisando com mais urgência. Isso, vamos lá. Do que a senhora precisa para voltar para a sua casa e continuar realizando esse trabalho social? Para voltar para a minha casa, eu preciso de tudo. Mas o que eu preciso com mais urgência é de calça jeans, num 44, para o meu filho, que é obeso. Ele tem 11 anos, mas é obeso, né? Para ele ir para a escola, o tênis dele, uma chuteira, porque ele joga bola, pode ser usado. E a brusa da escola, uma brusa tamanho grande para ele, que é do Esté, e uma brusa para a minha filha, tamanho médio, que ela estuda no Esté também, e calça jeans, número 38, e o tênis para ela, porque na escola não entra sem o tênis. O tênis dela é 36, e o sapato dele é 43, é grande o pé dele, porque ele é gordo, o pé é largo, ele é obeso, o pé é largo. Isso aí, e os materiais escolar, porque queimam todos os materiais escolar deles, não ficou nada. Não precisa estudar. Se eu conseguir os materiais escolar deles, e as roupas, o resto de Deus vai me dando, nós vamos trabalhando e vai conseguindo, né? E as pessoas que puderem ajudar com outras coisas também, tudo será bem-vindo, porque nós não temos cama, não temos colchão, não temos nada. Não tem cama, não tem, só ficou mesmo o fogão e o botijão. É, e o botijão, um pedacinho do armário só. E um pedaço do armário. Os alimentos também, queimou quase tudo, ficou pouquinha coisa que estava dentro do armário. O resto estava cá do outro lado, queimou tudo, a cesta que eu peguei na Zalé e queimou. Então, se o povo puder ajudar, tudo que vier será bem-vindo. E eu agradeço você pela oportunidade de me trazer aqui. Agradeço todo mundo que compareceu na minha casa ontem, foi vizinho, foi gente de todo canto, ajudou com tudo. Ajudou com a minha filha, minha irmã levou minha filha para o hospital, meus filhos chegam, ajudou. Todo mundo ajudou. Deus abençoa todo mundo que foi ontem lá, que ajudou a gente. Olha só, Edu, rapaz, a gente, do jeito que a gente é, do jeito que as pessoas sabem, eu sou uma pessoa bastante alegre, eu, na verdade, assim, na minha vida não falta nada. Mas quando a gente ouve um caso desse aí, a gente fica assim, sei lá, o coração da gente chora, rapaz, por dentro. A gente fica triste, rapaz, sem saber que não pode fazer muita coisa assim, sabe? Mas, assim, eu peço aqui, através do microfone da Nova Jornal, as pessoas que apreciam esse programa aqui, entenderam que essa rádio é uma rádio de grande audiência, esse programa especial da sexta-feira. Gente, colaborem com a Dona Mariazinha, ela é uma pessoa que, ela se doa para o próximo. Todo ano eu percebo ela aí no rádio, fazendo campanha, para fazer uma festinha para o Dia das Crianças, para as mamães. Quando a gente vê uma pessoa dessa triste, assim, o coração da gente também vai junto, a gente fica triste, mesmo porque, sabendo que a gente sofre também junto. Por quê? Porque a gente já conhece o que é a tragédia, entendeu? Sempre está acontecendo coisas semelhantes a isso aí, a Coelba não dá uma assistência devida ao que ela devia dar. É mais uma vítima, na verdade, da Coelba, né, Jair? Porque a Coelba, entendeu? A Coelba, ela é uma empresa que ela ganha muito dinheiro, arrecada muito, só que ela não presta assistência devida, entendeu? A rede é obsoleta, tem problema, falta energia, causa curto-circuito, entendeu? Inclusive, algum dia aí eu estava ligando aí para falar que eu estava tendo queda de energia, entendeu? No Bodo Alto, no Primavera, lá onde eu moro, e isso aí acontece, entendeu? O problema em curto-circuito, em hidrômetro de casa. E a gente pede, recentemente aí, há uns 3, 4 anos atrás, aconteceu aquela tragédia conhecida, né, lá da Vila Riachão, onde vitimou duas crianças e legionou uma, entendeu? O fio de alta tensão caiu em cima de duas crianças, por quê? Falta de manutenção, falta de manutenção. E a gente chama a atenção da Coelba, de quem é responsável, chama a atenção também do poder público, dos políticos de Itapetinga, a quem for de direito, fazer o apoio para que a Coelba possa, entendeu, tomar atitudes drásticas sobre isso aí, Eldo. Não é isso? Ok, Jair. 7h25, o telefone não para. Pode falar, Dona Maria, pode falar. Sabe, Eldo, outra coisa errada que teve, que na hora que eu fui lá na delegacia prestar a queixa, fazer a ocorrência, né, tem que prestar a queixa, fazer a ocorrência? Claro, claro, claro. A Coelba foi na minha casa, arrancou o relógio, enrolou os fios tudo e carregou. E deixou lá só o buraco, quer dizer, as vizinhas viram, todo mundo é testemunho lá, que viram na hora que eles arrancou tudo, enrolou os relógios com os fios queimados e levou embora. Pronto. A senhora acaba de fazer uma denúncia grave contra a Coelba e claro que nós da imprensa não vamos deixar esse fato desse jeito. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, gente. Quem ligou o rádio agora? O problema, o incêndio causado por ontem, tudo leva a crer que foi por causa do relógio, do contador de energia. E o contador de energia não foi trocado, embora já tinha apresentado problema e a Coelba já tinha conhecimento. E ontem, depois do incêndio, né, eu passava no início da noite, já havia algumas pessoas aguardando a perícia, inclusive a senhora tava lá. Foi feita a perícia, só que a perícia foi feita depois que a Coelba arrancou o relógio, é isso? Ou antes? Antes, e a perícia deu, depois os fios também. O local tava isolado, o local tava isolado, a polícia já isolou o local. Se o local tá isolado, significa o quê? Não pode arrancar, não. Não pode mexer, não pode adentrar o local. Não pode adentrar o local. Assim como um acidente de carro, eu, acontece, quando acontece uma batida de carro, o que que acontece? Os carros ficam lá até a autoridade tomar atitude, né? Tomar atitude devida, periciar um carro, periciar outro. Assim também é incêndio. Ele não pode tirar nada antes de ter feito a perícia. Mas pelo que ela tá falando aqui, a perícia já tinha feito isso aí. E pelo meu pequeno conhecimento, é causa-ganha pra qualquer advogado que pegar. Claro, claro. Todo mundo lá viu, as vezes, é testemunha que... E pelo que eu posso dizer, né, a Coelba aí, ela tentou se inocentar do problema, porque sabe que é um erro e ela terá que arcar com as suas responsabilidades, porque tirando o contador, né, a perícia não iria comprovar que o problema foi no contador. Mas, como o fato foi presenciado pelos vizinhos, inclusive a senhora pode fazer um BO sobre este detalhe que aconteceu, simplesmente pra resguardar os seus direitos. 7 horas e 28 minutos, o telefone não para, todo mundo tá ligando pra cá, 326-110, tá inteira à disposição, você pode ligar e falar ao vivo, conversar com a Dona Maria. Inclusive a senhora Rosâmia, 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 né, Gilmar, ela é esposa de Oniel, né, e está doando o fardamento, tá? Já ligou pra gente, Dona Rosâmia, do Elim, isso, obrigado, querido. Rosâmia é esposa de Oniel, Oniel Brandão, da CDL, irmão da Sônia. Isso, a senhora pode passar no Elim, não é isso, Gilmar? Pode passar no Elim e pegar o fardamento para o seu filho. A gente agradece a Rosâmia, recompensa de uma atitude dessa, é, vem do céu, pode ter certeza. Bom, agora eu queria que a senhora disponibilizasse telefones pra contatos, né, como as pessoas podem estar ajudando a senhora, locais de doação, fique à vontade pra que a senhora possa estar disponibilizando os contatos e também os locais de doação. Eu só tenho um celularzinho que ficou, é 8117-2632, inclusive, ainda vou comprar o carregador que queimou também, e tem o celular da minha filha. Qual celular da filha? É 8106-7034, e tem do meu filho, é 8135-7156. E a gente recebe doação, é na mesma rua Lidia Marçantana, 426. Pronto, gente, é um local fácil de encontrar, né, a pracinha do forró, todo mundo conhece. É bem nóis, né, Jair? Próximo ali é a pracinha do forró, na esquina, o Lidia Marçantana ali, procura ali, Dona Maria, Dona Maria da festa, que faz a festinha do dia das crianças. Pronto, próximo a Prado Papelaria. Procura ajudar aí, gente, vocês que estão ouvindo aí esse programa, vocês não vão estar ajudando a mim, não vão estar ajudando a eu, vão estar ajudando de forma indireta, que a gente vai ficar muito satisfeito com a sua, entendeu, com a sua colaboração. Procura ajudar, que essa senhora é uma senhora que, na verdade, como eu já falei, ela se doa ao próximo, ela faz, né, geralmente festinha, o beneficente, as pessoas que não têm oportunidade de ter nada, ela vai lá e arrecada também. Ela é uma pessoa batalhadeira, eu já tenho muito, assim, tenho muito ouvido falar da senhora, das ações da senhora, e Deus vai recompensar a senhora de outra maneira. Eu também agradeço a todos vocês, que compareceram, os repórteres todos, que foram muitos lá, e Alfredo, que é o vereador que foi lá também, compareceu no local e prometeu que vai me ajudar. e eu sei que ela ajuda mesmo. Esse aí, Jesus Soares, está doando material escolar para pegar lá no Mato da Betreza. Tem tempo ali, eu conheço de perto. E eu estou esperando também a visita dos outros vereadores, do prefeito, porque o prefeito tem essas casas aí, está desocupada, se puder arrumar uma casa para ele ficar emprestada mesmo, né, pode ser emprestada quando ele for entregar, que precisar, eu devolvo. para agora, nesse momento de desespero, assim, a gente ter onde a gente ficar por enquanto, né, se puder dar uma força aí, gente, é bom. Muito bem, 7 horas e 31 minutos. Gente, é triste, repito isso aqui. Dona Maria Terezinha está aqui chorando nos costos destrutos, né, e agradecer mais uma pessoa, Jair. Mais uma pessoa acaba de ajudar, já que a senhora Rosâmia, esposa do senhor Aniel, doou o fardamento, agora temos uma pessoa que doou o material escolar. Graças a Deus. Fica tranquila que seu filho já vai estudar, tá? A senhora pode passar no Bazar Bethesda, tá? Hoje mesmo, pela manhã, e informar César Soares, acaba de doar, né, com o material escolar. Isso, o Bazar Bethesda fica aqui na JJC, atrás do edifício. Ah, eu sei. A senhora já sabe onde fica, né? Lembra da pessoa? César Soares. Viu, César? Você já pode, a gente agradece, de coração, a sua doação. Você já pode avisar o pessoal, aí do Bazar Bethesda, que a Dona Maria, a senhora vai passar hoje lá mesmo, né, pra poder retirar a doação. E claro, a gente parabeniza, são pessoas enviadas por Deus, pra estar ajudando a Dona Maria Terezinha, que tanto ajudou tantas e quantas pessoas. Há muito tempo, pra quem não sabe, ela realiza um trabalho social, principalmente em datas comemorativas, para ajudar, gente, ajudar aquela criança que no dia das mães não consegue ter um presente, não consegue ter um dia feliz, para ajudar aquela mãe que no dia das mães não tem sequer um presente, não tem sequer, talvez, um abraço de um filho. Então, esta pessoa, que tanto ajudou as pessoas carentes em Tapetinga, hoje, precisa de ajuda. A casa dela foi incendiada ontem, e perdeu tudo o que tinha no interior do imóvel. Sete horas e trinta e quatro minutos, no programa Chicote do Povo. Não tem problema, não. Tem uma coisa também, eu sei que é uma coisa que a gente não come, não veste, mas que era a alegria do meu esposo, porque queimou tudo. E era a alegria dele, porque no dia das mães também, ele gosta de tocar, foi o violão dele e a guitarra, mas a guitarra é cara. Então, eu quero ganhar o violão. Se tiver alguém que tiver o violão usado, ele puder me doar. Porque é uma alegria para ele, que ele já tem 60 anos. Então, doando um celular para ela aqui. Vamos mandar entregar lá. Pronto. Qual o nome da pessoa, Dilma? Tem gente que doa, mas não quer se identificar. Uma pessoa acabou de ligar aqui e disse que vai levar lá na casa da senhora um aparelho celular, tá? Deus abençoe essa pessoa. Um aparelho celular, entendeu? Para que a senhora possa se comunicar. Gente, o telefone da Rádio Jornal é o 3261 1010. Este é o programa Chicote do Povo, programa democrático. Estamos aqui fazendo o papel da imprensa, você pode ligar 3261 1010 e realizar sua doação. Ajudar a senhora Maria Terezinha. Quem não sabe do que aconteceu, se acessar o Itapetinga Repórter, vai ficar chocado com as cenas. Ela teve a sua casa incendiada, repito, e perdeu tudo o que tinha. E ela está aqui, nos nossos estúdios. Agora precisa de você. Pode sentir e dizer que essa situação, ninguém de nós, nenhum de nós, estamos livres disso, porque isso aí é um problema, entendeu? De energia, da coelba, às vezes causa um curto-circuito. Quem é que vai adivinhar que um aparelho está deteriorado, que um hidrônico está com um problema? Ninguém pode prever isso, entendeu? Então é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós, entendeu? A gente tem que pedir, na verdade, chamar a atenção do poder público, para chamar a responsabilidade da coelba, porque a coelba é sempre, entendeu? Ela é, tipo assim, useira e vezeira nisso aí, nesse tipo de tragédia em Tapetinho. Não é a primeira tragédia que acontece, não é a primeira casa que cedeia, não é o primeiro hidrômetro que pega fogo, não é o primeiro fio que cai, entendeu? Nas pessoas e pega fogo. Isso aí mata pessoas, isso aí... Felizmente, desta vez, foi só prejuízo material, entendeu? Prejuízo que a gente pode recuperar. Mas...